Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. A gente está muito feliz de estar aqui nesse primeiro encontro que a gente está chamando de aula inaugural do ciclo Mulheres, Plantas e Cura, com a Silvanete, a Helena, a Ana Carvalho e a Marília. Boa noite a todas, todas e todes. A gente está muito feliz de estar aqui nesse primeiro encontro que a gente está chamando de aula inaugural do ciclo Mulheres, Plantas e Cura, com a Silvanete, a Helena, a Ana Carvalho. Boa noite. E a Marília. Todas. Então, acabou que eu estava ouvindo eu mesma e foi engraçado, mas eu consegui desligar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, todo mundo junta, e feliz com quem está chegando para o ciclo. A gente abriu esse encontro online no YouTube de um ciclo de leitura, que normalmente são ciclos fechados, porque foi muito bonita a recepção, a receptividade do nosso ciclo. E a gente sentiu de compartilhar de uma maneira mais acessível para mais gente entrar em contato com essas mulheres maravilhosas que a gente vai conhecer melhor a partir de hoje. As inscrições estão quase acabando, faltam somente seis vagas. A gente ainda não mandou o link de acesso às aulas que só começam na quarta que vem, porque a gente está aguardando essas seis vagas para mandar para todo mundo junto. Então, essa é uma nova experiência para a gente. Todos os ciclos, nenhum ciclo nosso teve uma aula inaugural. E a gente, aliás, eu não me apresentei. A gente estava aqui combinando um pouco antes de começar que a gente faria uma apresentação visual para pessoas que são cegas poderem ver. Então, eu quero me apresentar. Eu me chamo Ana Dantes, eu estou no Rio de Janeiro, o que o meu sotaque já demonstra bastante. Eu estou na minha casa aqui, eu tenho 53 anos, sou uma pessoa grisalha e descabelada um pouco. uso óculos e estou sorridente no momento, muito feliz. E estou com um casaco vermelho e estou aqui dando boas-vindas. Eu vou sair do quadro e quem vai começar... A gente tinha organizado uma ordem de falas. Cada uma de nós vai se apresentar. E cada uma das nossas convidadas do ciclo vai contar um pouco sobre o seu trabalho. E quem começaria seria a Luísa, que está com um evento hoje. Ao mesmo tempo, ela vai entrar em algum momento. Assim que ela entrar, ela vai trocar umas palavrinhas com a gente e depois ela vai ter que voltar para o evento dela. Então, vamos chamar a Helena. Olá, boa noite. Eu sou a Helena de Verde. Estou falando aqui de Tracunhaí, em Teracunhaí, fazendo a minha autorescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo novo, bem musculado. Estou com alguns detalhes vermelhos, vermelhos, dois feitos, uma faixa vermelha na cabeça, brincos vermelhos, e colares vermelhos. E um vestido estampado, preto, detalhes feitos, e alguns detalhes amarelados. Estou falando do meu quarto, que se dá para o meu teto, que é o teto de uma casa de sítio, que é uma loja de sítio, que é a família. Tenho 46 anos, tenho quatro filhos, o mais velho tem 16, tenho uma menina, o mais velho tem uma cúmula, e uma menina aqui, que é malarca, que é a família de sítio, e sempre é o teto. Outro menino de 10 anos, uma alacaia, e a Lune, que é o Tassuna, tem 7 anos, vai fazer o teto de uma cúmula. Vou falar um pouquinho, que eu sou da minha trajetória, depois a gente vai aprofundar mais, o que é que a gente dizem. Eu sou parteira, há três anos, eu me tornei uma parteira autônoma, mas acompanho o quarto já, desde que eu estava grávida, eu tenho um caçula, há muito tempo, então já faz oito anos, aliás, já tenho nove, subi a bolsa, tem uma parteira, aqui no Pernambuco, que tem muita experiência, Marcelo Carvalho, que foi a parteira que pegou meus caçinhos. Eu tenho 10 anos, e meu filho tem 7 anos. E vocês estão ouvindo? Está com ruído, Helena. Eita, peraí. Melhorou agora. E agora? Melhorou? Sim, agora está bem. Eu tirei o celular, eu estou falando do celular, eu tirei o celular do computador, ele estava encostado no computador, pode ser que seja isso. Então, eu vou retomar, a partir, um pouco do início. Então, eu tenho 46 anos, sou mãe de quatro crianças, quer dizer, dois adolescentes e duas crianças, de três meninos e uma menina. E meus filhos, na verdade, foram quem me levaram ao meu caminho como parteira. Então, eu, na minha primeira gestação, do meu filho mais velho, que está com 16 anos, quando eu engravidei, eu procurei logo uma parteira, por indicação de um grande amigo, que teve o nascimento do filho dele, a gestação e o parto, acompanhados por uma parteira daqui de Pernambuco, chamada Sueli Carvalho. Então, quando eu engravidei, pela primeira vez, eu fui logo procurá-la numa ONG que existia aqui, chamada Cais do Parto. e foi assim que eu cheguei nesse universo da parteria, como uma mulher grávida, de 29 anos na época, que estava precisando de informação, de assistência, para além daquela que eu tinha em casa com minha mãe, e com minha irmã, que já era mãe. E daí para cá, já são 17 anos que eu estou dentro desse universo da parteria, mas foi na gravidez do meu quarto filho, do meu caçula, que está com 7 anos atualmente, que eu entrei nesse universo acompanhando o parto. Então, eu integrei uma equipe de parteiras já aqui, também do Cais do Parto, que era conduzida por Marcele Carvalho, a filha de Sueli. Então, as minhas duas primeiras gestações foram acompanhadas por Sueli Carvalho, foi ela que acompanhou Macambe e Malaita, e a minha terceira e quarta gestação foram acompanhadas por Marcele, que é a filha de Sueli, herdeira dela na parteria. E aí foi nesse contexto que eu fui me achegando nesse universo da parteria, e quando eu estava grávida de Aluandê, eu comecei a acompanhar parto com Marcele, a integrar a equipe dela. E daí foi até agora, e como eu moro há cinco anos, vai fazer seis anos, a gente mora aqui no interior, em Tracunhaém, a gente vive num sítio que é praticamente já na cidade, é já o início da zona rural, o final da cidade, o início da zona rural, então é na rua, como a gente chama aqui. Ele, está ruim a conexão? Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Helena, só está pausando algumas vezes. Está certo. Eu acho que é quando chega a mensagem aqui no celular. Pronto, então vou falar um pouco mais devagar. quando a gente se mudou aqui para o sítio, aqui para essa cidade de Tracunhaém, eu iniciei um trabalho com mulheres grávidas e também não só com mulheres, mas acompanhando bebês, crianças pequenas. E foi aí que nesse contexto de estar acompanhando mulheres e bebês e crianças pequenas que aconteceu de eu receber meu primeiro bebê, Bernardo, que sozinha, como parteira responsável pelo parto, que vai fazer três ou quatro anos agora dia 6 de setembro. Então, nesse universo da parteiria e da maternidade antes de eu me tornar parteira, mas já sendo cuidada por parteiras, foi que eu me aproximei de muitos saberes sobre as plantas tradicionais ligadas ao cuidado da gestação, do parto, do pós-parto, do puerpério e dos bebês. Então, um saber que eu herdei de minha linhagem materna, de minha mãe, de meu avô materno, mas que eu aprofundei muito nesse contexto do cuidado. Primeiro, eu como cuidadora, como mãe e sendo orientada por parteiras, por rezadeiras e por benzedeiras, aqui é muito presente ainda essa cultura da reza e do benzimento, e aí eu fui sendo orientada e fui aprendendo, então foi dessa forma que eu cheguei a esse universo dos cuidados com as plantas, relacionados a esse universo do parto, do cuidado de bebês, de crianças pequenas, depois de crianças maiores, resumidamente, é isso. Aí, no dia 15, a gente pode aprofundar mais sobre as tantas histórias que eu fui acumulando ao longo desses anos relacionadas às plantas e a esse universo da maternidade, do parto, dos cuidados que são relacionados à gravidez, né? É isso. Oi, Helena, muito obrigada. que bom que a gente vai estar junto com mais tempo ainda no dia 15. E agora a gente quer aproveitar que a Luísa, que está com os compromissos hoje à noite também, na mesma agenda, chamar ela para falar, para se apresentar e falar um pouco do que ela quiser sobre o conhecimento dela. E lembrando a Luísa que ela não estava aqui quando a gente começou, que a Marília trouxe uma ideia, Luísa, boa noite, Luísa. Boa noite, gente, boa noite a todos e todas. A Marília trouxe uma ideia da gente se apresentar visualmente para pessoas que não enxergam poderem visualizar como nós somos. Então, a palavra está com você, Luísa, bem-vinda. Ok, boa noite, obrigada. Eu sou Luísa Cavalcante, sou uma mulher negra, sou agricultora afroecológica, moro numa área de assentamento na zona da Mata Norte do Pernambuco, no sítio Ágata. E dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui hoje e até porque eu estou assim, vivendo um ciclo novo na minha vida, 61 anos ontem, então, comemorar isso estando com vocês é maravilhoso. E assim, dizer desse lugar que nós estamos, um lugar de cuidado da natureza, desse cuidado com a vida, com todas as expressões e cuidando a partir da observação das plantas, aplicando essa esse conhecimento para fortalecer a saúde, estar ligando o ará, mas alimentando também o nosso ori, alimentando nossa sabedoria com as plantas. E a gente tem dito uma coisa que é assim, o conhecimento o conhecimento ele está em cada pessoa, em cada um de nós, em cada uma de nós, especialmente nós mulheres. A conexão está falhando? vocês não estão me ouvindo direito? Está ouvindo, mas está falhando um pouco. Melhorou agora? Melhorou um pouco, sim. Sim, melhorou um pouco? Ah, eu entendi. Mas está dando para seguir com... Está dando para seguir bem. Dá? Então, talvez aqui melhore o sinal. a gente está a falar de que o conhecimento com a natureza, com as plantas, né? Ele está dentro de cada uma, de cada um de nós. E há esse jeito de viver hoje, né? Essa modernidade dita, ela nos adormeceu o conhecer, o usar, o saber, olhar e, sabe? E conviver com essa planta. Então, nosso grande desafio tem sido despertar nas pessoas esse conhecimento e a gente está ali retomando o uso, o cuidado, né? A força que é se nutrir e nos nutrir coletivamente com as plantas, com o uso das plantas. Ora, fazendo um chá, fazendo um suco, uma salada, um refogado, né? Fazendo um guento, um banho, fazendo uma reza, Vendendo uns aos outros, a quem necessita. Então, é com essas plantas, né? Com esse conhecimento que a gente vem cuidando, vem vivenciando a vida, né? E sempre nesse lugar também de preservar, preservar as sementes crioulas, né? E quando a gente fala de sementes, a gente se refere também às pessoas, nós somos sementes e somos animais, né? A gente ocupa um lugar muito poderoso dentro da natureza, porque ocupamos dois reinos, animal e vegetal, né? Como sementes, a gente traz todas as informações também, assim como essa outra semente. Então, preservar a partir também de nós, seres humanos, preservar toda a biodiversidade, né? Pensar que cada planta, ela estando em grãos ou estando em raízes, em folhas, em saulos, elas são sementes que precisam ser cuidadas, tratadas, ser reconhecidas, né? Tem, inclusive, desenhadas, pintadas, né? Ser perpetuadas. Então, a gente vem desse lugar de construção e quer estar com vocês e contribuir e aprender muito com vocês. Então, se sintam todos e todas bem-vindas, convidadas a estar conosco nessa jornada, dia 8, dia 15, né? e as meninas vão dizer todos os dias, foi ser muito potente, muito especial, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por esta oportunidade de vivenciar e aprender. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luísa, nós que agradecemos, uma honra você estar compartilhando aqui com a gente o seu conhecimento, seu saber, sua beleza, sua gentileza, maravilhoso. estou aqui assim como aluna nesse ciclo e tenho certeza que todas as pessoas vão se encantar e vão abrir esse olhar para começar a conversar mais com as plantas. Agora a gente vai seguindo essa série de apresentações com a Silvanete. Boa noite. Silvanete, bem-vinda. Boa noite. Eu sou Silvanete, moro aqui na Chapada do Araripe, eu sou negra, estou com o meu cabelo uma parte amarrada, estou usando óculos, estou usando uma blusa branca, tenho 46 anos, sou mãe de quatro filhos, né, Jefferson, está com 22 anos, está em Minas, em Ituiutaba, fazendo processos químicos, tenho Pedro, com 17 anos, tenho Fernanda, e Pedro está comigo, já fez o segundo grau e está aí se organizando para continuar, tenho Fernanda, com 13 anos, e tenho Débora com 7 anos, né, e aí tem o Vilmar, que é meu esposo, que aí a gente está casado aí há 23 anos, né, e aí socializar um pouco com todos e fazer essa partilha, para mim é muito importante fazer essa socialização, dizer que eu sou filha do chá e sou filha da mata e eu sempre trago isso bem forte presente na minha vivência, porque também tenho a minha bisavó que era índia, e aí meu bisavô negro, né, então eu tenho toda essa mistura, essa miscigenação que é tão forte no nosso Brasil. Vê um processo de construção que a minha bisavó era benzedeira de mãos postas e benzia com a pedra e eu hoje também sou benzedeira de mãos postas, benzo com com o ramo, benzo também com a pedra, mas transformada ela em pêndulo, isso é só se por acaso eu sentir que a pessoa precisa fazer esse processo com o pêndulo. Trabalho bastante a questão das plantas enquanto alimento e enquanto remédio, então para nós isso é muito forte na nossa vivência. Uma outra coisa que fazemos bastante é fazer um reavivamento na vivência e na prática dos nossos filhos e da nossa própria comunidade, então quando eu falo dos nossos filhos sinto também que a comunidade é como se fosse parte filha também um pouco da gente, então ela faz parte desse cotidiano que aí isso vai se expandindo e vai chegando às demais pessoas, vai chegando às outras comunidades, ao município, aos outros municípios, ao território, ao regional e assim vai se expandindo essa energia que é tão boa. a minha primeira vez que eu fiz um chá eu tinha oito anos, então por isso que eu também me identifico como raizeira, então a primeira vez eu fiz um chá para estancar a hemorragia da minha mãe, que a gente tem assim, a mulher quebrou o resguardo e aí quebrar o resguardo muitas vezes dá uma hemorragia muito forte ou dá uma dor de cabeça, algo acontece e ela deu uma hemorragia muito grande nesse período a mais velha que tinha dentro de casa naquele momento era eu e aí nesse momento ela passou por essa dificuldade que não queria dizer o que era e quando ela percebeu que estava ficando bem fraca é que eu ia muito no quarto perguntando o que era e aí ela falou para me chamar meu pai que estava na roça que ela estava sangrando bastante e aí eu botei a cabeça dentro do quarto e vi que tinha muitos panos molhados naquele primeiro momento me deu a ideia que se eu fosse lá onde ele estava quando eu chegasse de volta ela não estava mais ela não iria suportar e aí eu saí para fora para o terreiro assim meio aqui desesperada e com as mãos na cabeça pedindo a Deus que me desse uma luz e nesse momento me veio para me fazer o chá de uma planta que a gente brincava demais debaixo dela e aí eu corri lá fiz o chá e pedi para ela tomar e ela perguntando de que esse chá eu disse tome tome e aí ela tomou e a partir disso eu corri para ir chamar papai e quando nós chegamos de volta o sangramento tinha estancado então esse é o meu primeiro chá a minha experiência enquanto cuidadora eu sempre digo que sempre fomos cuidadoras nós sempre somos cuidadores então eu me reconheço como cuidadora e ao mesmo tempo um benzimento a partir do primeiro chá e aí a partir disso se constrói um universo onde eu vou fortalecendo esses saberes com meus pais também com a minha avó que uma senhora muito experiente com uma experiência muito grande e isso vai se fortalecendo na comunidade aonde a gente vai passando porque onde a gente vai passando porque sempre tivemos nós não tínhamos terra então sempre morava na terra de um ou de outro mas aonde a gente passava tinha o nosso quintal de plantas aquelas plantas mais próximas imediatamente já começava a identificar aonde era que estava o angico aonde era que estava a emburana de cheiro aonde era que estava a abelha nativa porque questão de garganta qualquer coisa é a farmácia viva então identificar isso era fundamental para nós isso faz parte da existência dos povos os povos nas comunidades eles vão eles vão se fortalecendo construindo lapidando essa permanência essa persistência dele mas ele vai continuando com esses saberes a partir disso e faz faz com que nós vamos passando de geração por geração e esse saber para mim é muito importante que a gente continue trabalhando fortalecendo ampliando reavivando na mente dos povos porque quando nós esquecemos tudo isso que é um princípio tão profundo enquanto vida enquanto seres nós esquecemos que somos filhos e a existência e fazemos parte de tudo isso aqui na comunidade nós temos uma associação e essa associação nós fazemos todo um processo de reavivamento de condução que ele perpassa ele está na vida do povo da comunidade dentro de todas as necessidades seja elas sociais seja elas políticas seja elas das plantas seja elas do alimento mas nós trabalhamos todas essas junções juntos porque percebemos que nós não conseguimos viver nós não somos desfarcelados nós não somos separados de tudo isso então fazemos um trabalho onde a benzedeira a rezadeira o raizeiro a parteira todos esses filhos eles estejam presentes na nossa vivência mas ele seja perpassado para os nossos filhos a importância disso por isso que trabalhamos também muito a união dos saberes das duas ciências também onde o meu filho desperte para a continuidade daquilo que eu já trabalho mas que ele vai com muita responsabilidade do que ele está fazendo e a construção que ele está construindo para que nós esteja em um mundo cada vez melhor então isso parece muitas vezes quando se fala um pouco de filosofia mas isso não é filosofia isso é um princípio de vida então essa é uma coisa que nós temos bem claro e é nós quem temos que zelar preservar cultivar amar enlarguecer ainda mais e abraçar as demais então é por aí então é mais ou menos isso que a gente faz aqui e aí no próximo nós vamos estarmos aprofundando ainda mais obrigada Silvanete você está enlarguecendo o nosso horizonte foi muito bom te ouvir porque de alguma forma você trouxe para sua fala um motivo inclusive da gente ter aberto e talvez de eu ter me conectado com a Ana em primeiro lugar porque a gente há alguns anos a Dantes a editora que organiza o Selvagem trabalha com o povo indígena no Acre a partir do conhecimento do conhecimento das plantas a gente se conheceu eu e a Ana dentro desse contexto dos pajés desse povo Huni Kuin e a partir do momento que a gente se reencontrou e ela mostrou o caderno que é um caderno sobre essa escola viva sobre esse trabalho do conhecimento atravessar as gerações mas também ele se conectar com outros conhecimentos até para seguir adiante isso tudo é totalmente um entrelaçamento para a gente é o que motiva o Selvagem a existir é a nossa escola para que a gente tenha esse tipo de ciclo que acolhe e recebe outras pessoas a gente faz ciclos publica cadernos tem o Ailton Krenak como um orientador do ciclo e tudo isso é muito motivado parte muito dessa conversa em uma mata sobre as plantas ele nasce desse lugar então para a gente assim quando você fala é como se fosse um aviso uma memória de honrar e de entender que é dali que veio esse desejo todo de ter existiu o Selvagem de a gente publicar livros e agora de através da Ana a gente ter chegado em vocês para abrir esse ciclo de leitura e é como se de alguma forma fosse realmente esse ciclo também é um pouco filho dessa história sabe dessa dessa vontade e dessa instrução talvez seja quase uma instrução para a gente de vida de processo de trajetória então foi muito lindo te ouvir muito forte agradecer e agora seguindo aqui a gente chama a Sanderline para falar ela está sem vídeo agora Sanderline boa noite estão me ouvindo sim estão vendo e ouvindo certo certo meu povo eu sou Sanderline Sanderline Ribeiro é o nome de registro sou indígena potiguara residente na cidade de Rio Tinto no estado da Paraíba e estou usando um coca azul o meu rosto está pintado de urucum na cor vermelha tanto a parte dos olhos parte do rosto e boca estou com brincos que tem a coloração de penas vermelhas amarelas cinzas e escuras algumas pessoas me chamam também de pajé me chamam pajé Sanderline pajé Sanderline é manassi e o nome indígena é manassi quer dizer mãe mãe da chuva eu faço parte da MIP que é articulação de mulheres indígenas da Paraíba e tenho atuado cuidando principalmente nesse período de pandemia dos problemas físicos e espirituais e até mentais psicológicos e algumas pessoas que buscaram ajuda a gente sabe que nesse período começou o isolamento devido ao covid-19 os templos religiosos fecharam os hospitais postos de saúde só atendiam os casos específicos de covid e as outras enfermidades foram sendo deixadas de lado e quem apresentava qualquer outro sintoma que não fosse de covid era orientado a ficar em casa e para minha surpresa essas pessoas começaram a buscar auxílio aqui em casa eu tenho na época do ano passado eu estava com espaço de atendimento e eu tive que fechar porque todo estabelecimento teve que ficar em isolamento e eu achava que eu ia ficar em casa fazendo minha pesquisa porque eu também sou mestranda em ciência das religiões eu ia fazer minha pesquisa de dissertação e achava que quando eu tivesse enjoada do computador eu ia fazer artesanato e na verdade eu não parei num só dia até os dias atuais passei a dormir apenas de 3 a 5 horas por noite pois desde então todos os dias tinha gente para atender ervas para coletar meizinhas que é o que a gente chama dos fitoterápicos para preparar lambedor garrafada pomada óleo banhos ervas para defumação então foi um tem sido na verdade um período de trabalho intenso e foi através desse período de pandemia que eu vi as pessoas mesmo que não morava na aldeia se voltando para as práticas ancestrais de cura recorrendo ao auxílio das plantas medicinais para receber as orientações de como tratar aquela enfermidade que estava naquele momento lhe perturbando e baseado nessas experiências eu também fui sendo chamada a preparar outras pessoas a repassar o conhecimento adquirido tanto através da minha avó indígena que era parteira benzedeira curandeira e que na minha infância eu tinha os momentos de finais de semana de ficar com ela e acompanhava quando ia fazer as coletas das ervas para preparar alguma coisa que alguém chegava necessitando porém eu não tinha nenhum interesse de fazer as coisas que minha avó fazia eu achava muito bonito tinha ervas que eu gostava do cheiro tinha ervas que eu não gostava muito principalmente quando precisava fazer muito chá dentro de casa que o cheiro do chá invadia todos os cômodos da casa eu até senti um pouco de me aborreci um pouco aquele cheiro forte mas sempre fui uma criança muito doente e tanto a avó paterna quanto a avó materna elas tinham conhecimento das plantas medicinais e buscavam sempre fazer alguma coisa para tratar as minhas enfermidades eu era uma criança muito asmática posso dizer assim minhas crises de asma eram frequentes e avó sempre preparava lambedor preparava alguma mistura de ervas para usar como um cachimbo como um cigarro que era para eu respirar aquela fumaça e eu lembro de ir fazendo chá pedindo para eu mascar rosa folhas de rosa bom fazer café com um tipo de pó e eu ficava sempre tinha ervas que eu perguntava o que é isso eu sempre fui uma criança curiosa o que é isso e ela dizia que tinha ervas que eu não tinha coisas que ela fazia que eu não podia saber porém por ser muito curiosa eu acabava descobrindo o que era e as pessoas tem um modo de dizer que quando a gente descobre alguma simpatia algum tipo de erva a gente perde a força daquele preparo então eu cresci mesmo com as crises de asma de vez quando estava tempo frio estava sempre perturbando o médico o enfermeiro baixando nos hospitais para ser medicada fiz uso de muito corticoide porque nem sempre eu estava com o auxílio das minhas avós e minha mãe sempre muito ocupada então já na fase adulta eu já estava casada com filhos tenho três filhos Lucas que é o mais velho tem 23 anos Lívia agora em setembro vai fazer 22 e Lenice tem 19 e hoje eu me encontro divorciada e foi depois de 15 anos de casada que eu me separei houve um processo de separação e foi nesse processo de separação que aconteceu o meu despertar vó já havia falecido minha mãe não quis pelas razões de interferências religiosas da continuidade aos trabalhos de vó e eu me vi na missão de receber e atender esse chamado de utilizar as plantas medicinais e sempre com auxílio da espiritualidade que me orienta como utilizar as ervas hoje eu trabalho com as orientações da cabocla jurema que é uma entidade feminina uma cabocla uma indígena reverenciada não só pelos povos indígenas como pela pelas religiões do candomblé da umbanda dos centros espíritas entre outros e que orienta no uso das plantas medicinais nos trabalhos de cura sejam eles físicos ou espirituais e foi através dos seus conselhos que eu fui adentrando no uso vamos dizer mais aprofundado da produção principalmente das garrafadas das pinturas porque aparecia gente de muitas necessidades pedindo ajuda e a espiritualidade foi me orientando e hoje nos dias atuais eu recebi a missão de repassar os conhecimentos então nesse ano de 2021 eu comecei uma série de cursos nos quais eu estou abrindo para algumas pessoas que sentem no coração o chamado de estarem participando dos cursos nos quais eu vou passando um pouco dos conhecimentos que eu tenho não todos mas aqueles que eu tenho permissão para que eu possa estar formando pessoas que estejam auxiliando porque daqui pra frente uma certeza a gente tem que ter muito mais pessoas estarão buscando auxílio das forças da natureza para serem curados essa pandemia a gente está enfrentando estamos numa segunda onda num tipo de uma variante que está se alastrando já em vários estados aqui na Paraíba não é diferente e não se encerra por aí tem muitas outras coisas que estão por vir e eu sempre digo as pessoas que participam dos cursos que eu ministro que eles estão recebendo um presente e existe uma troca nisso tudo eles vão ser cobrados por colocar em prática os conhecimentos que estão recebendo para auxiliar também um tanto de gente e nos dias atuais eu sigo pelas orientações recebidas na produção desses fitoterápicos aqui em casa que depois de algumas lives que eu fiz está se expandindo para outros estados para outros lugares de pessoas que necessitam também e tenho recebido convites para também ministrar cursos fora da Paraíba e vou fazendo os ajustes conforme me é possível aqui a gente também faz alguns rituais dentro da mata seguem os preceitos e as orientações conforme a lua cheia respeito aos períodos de produção então tem uma série de coisas que a gente vai partilhar e conhecer melhor quando chega o dia o meu dia de ministrar a minha palestra com vocês e aí a gente se conhece um pouquinho melhor no mais gratidão por esse momento por essa partilha e estou muito agraciada me sinto agraciada de estar no meio de mulheres tão poderosas mulheres de conhecimento vasto mulheres que seguram a barra posso dizer assim não desistem da luta e estão aqui somando forças para que a gente possa salvar mais pessoas mostrar que a cura está em outros meios além do que elas conhecem que é a farmácia e os hospitais então gratidão 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 estejam na luz na paz e no amor nossa que lindo Sandaline muito incrível a gente está aqui com vocês só agradecimentos assim é muito 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 especial e cada vez eu acho que realmente as pessoas vão estar mais se conectando com ou precisando escutar mais a relação com a natureza e se entender como natureza então agora vou chamar Xande Terra a Ana e a Marília que vão conduzir esse ciclo que vai se abrir mas já estão aqui na condução de toda essa história elas que trouxeram o caderno das plantas que a gente lançou colocou hoje no site já estava lançado foi a partir desse lançamento desse caderno que essa história se abriu porque ele tocou profundamente a gente no Selvagem que já tem a ligação com os cadernos Selvagem com a Escola Viva o Nachubu Riauá do povo Huni Kuin com a questão dos estudos das plantas das medicinas das casas de essências no povo Huni Kuin do trabalho com a Junabuco com a Vera Frois então a gente tem um profundo respeito e admiração por esse conhecimento e a gente está muito feliz de vocês estarem aqui e terem trazido para o Selvagem esses quintais e esses saberes e eu estou aqui só para dizer que a partir de agora a casa é de vocês Olá boa noite eu sou Marília eu sou vou fazer a apresentação visual eu sou Marília eu sou uma mulher negra de pele clara estou de blusa florida sentada ao lado de Ana estamos numa sala aqui em Paudalho zona da Mata Norte de Pernambuco eu tenho cabelo preto ele está preso e um colar vermelho de muitos fios é um prazer estar aqui construindo esse espaço como um lugar de levantar de abrir um paraquedas colorido no meio das ruínas que estamos vivendo produzindo e assistindo no mundo esse caderno é um símbolo é uma maneira de empurrar o céu para que ele não caia sobre nossas cabeças eu sou Marília mãe de duas filhas filha de Conceição neta de Dagmar e Lucila que foram duas mulheres que me criaram eu sou a primeira geração que nasce em Recife e tive uma vida periférica mergulhada no comum e por isso mesmo em temas e assuntos que hoje são tão caros e especiais já que a gente desacordou ou se desprendeu desse universo como todas as mulheres que falaram aqui hoje iluminaram tão bem para a gente tenho tenho uma impressão que estou num caminho de volta para casa desde o momento que me entendi como um ser no mundo sou a família sou a parte da família que nasceu num centro urbano e estou voltando para para as plantas de diversas maneiras sou mestrando em antropologia trabalho com detentoras de saber mas especificamente então conheci todas essas mulheres que estão hoje aqui nesse caminho de volta para casa articulando as memórias o meu baú de memórias das mulheres da minha vida da minha família das minhas avós e da minha mãe e hoje digo que é um prazer estar com vocês é um prazer dividir esse espaço com Ana e que a gente vai se conhecendo melhor e conversando melhor a partir dos próximos encontros eu sou Ana estou aqui do lado de Marília vou me apresentar visualmente também sou mulher branca tenho 45 anos meu cabelo é castanho claro está preso pela metade também e os óculos e estou vestida com uma uma camisa clara com algumas flores acho que já adentrando nossos jardins e quintais sou mãe de duas crianças João e Joaquim Joaquim tem 14 anos João tem 7 eu sou mineira mas vivo aqui em Pernambuco já há 7 anos meu avô era pernambucano e eu acho que eu tive um caminho um pouco diferente das mulheres que estão aqui hoje mas tenho a sorte e a alegria de ter puxado meus fios para próximo delas e de toda essa trajetória que eu percorri ao longo desses anos na verdade eu vou contar brevemente só acho que é uma anedota para chegar até onde eu cheguei eu quando eu fui fazer a faculdade eu estava contando isso para a Ana eu fiz faculdade de medicina e no meio do caminho eu larguei não era o que eu estava buscando eu ainda não sabia o que eu estava buscando na verdade e eu entendo que foi preciso estender muito esses fios para eu poder chegar de novo de um outro jeito aqui e agora no lugar onde eu me encontro com vocês eu larguei a faculdade fui trabalhar com cinema indígena faz 20 anos que eu trabalho com povos indígenas no Brasil pelo vídeo nas aldeias e isso segue ainda hoje e recentemente nos encontros que eu fui tendo aqui em Pernambuco Marília, Helena Silvanetti e outros tantos encontros foi me levando para perto da terra e disso que é estar nessa convivência com com esses outros seres com esses outros com essas outras subjetividades e corpos que habitam esses lugares eu vou falar um pouquinho do caderno que é o que trouxe a gente aqui o caderno de plantas e ervas medicinais das mulheres da zona da mata eu já estou emendando viu gente assim a apresentação com o assunto desculpa ele nasceu a partir de uma pesquisa de uma conversa na verdade com Marília e a gente imaginou e desejou esse caderno e até que a gente conseguiu executá-lo no início desse ano com as mulheres aqui da zona da mata Luiz Helena e todo o território de entorno aqui de Tracunhaém da área rural de Tracunhaém e o que estava em jogo para a gente na verdade era muito acho que isso que Silvanetti traz dessa farmácia viva que habitam esses territórios esses territórios de cuidado e de cura a gente não estava tão atrás de catalogações científicas de informações que essas aí estão aí a gente encontra estão em outras categorias de saberes mas o que a gente buscava muito e o que a gente busca e o que a gente está buscando e eu acho que é uma das motivações desse curso desse ciclo dessas conversas é essa farmácia viva esses territórios como corpos comunitários de saúde de saber de memória e de cuidado então para a gente o que estava em jogo sempre era um pouco assim o que é isso o que é essa saúde o que é esse cuidado então adentrar esses territórios e adentrar essas casas e essas histórias tinha muito disso que é a saúde que está na terra que está no alimento que está na água que está nesses corpos de sentido a maneira de se relacionar com o outro com as celebrações com os ritos com os rituais enfim então a gente estava muito buscando o que é isso o que são esses quintais como eles nascem como essas mulheres de cura e como esses matos de cura se expressam e se manifestam em cada um desses corpos e aí teve uma coisa que é muito bonita e que eu acho que foi falado aqui também quando a gente foi desenhar os nossos quintais assim quando os desenhos surgiram então teve todo um receio inicial um medo de se pegar do papel e desenhar mas a partir do momento em que se desenhou se percebeu muito que aquelas plantas estavam ali porque sempre fizeram parte daqueles corpos e daquelas histórias e daquelas memórias então desenhar aquelas plantas era desenhar dentro era desenhar o que se convivia aqueles matos de cura que estão ali ao alcance da mão que era o chá que a avó fazia que era a bênção da mãe enfim todo um corpo já de imagem também que está muito dentro de cada uma dessas mulheres porque faz parte das suas histórias e das suas vidas como curandeiras parteiras rezadeiras e mulheres mães filhas avós então foi muito baseado nisso que a gente que a gente trabalhou e aí a proposta que a gente tem para esse ciclo e o convite que a gente faz é que cada um e cada uma dos participantes adentrem seus quintais que seja o seu vaso na janela num apartamento que seja de fato um quintal ou um sítio ou o que for e voltar o olhar para essas plantas para essa observação do seu espaço de convivência de voltar para as suas histórias de voltar para uma para uma história de infância para uma memória de infância ou para uma memória que está se forjando aqui agora também nesse momento dessa busca e a Ana deu uma ideia agora no Inicim quando a gente estava conversando que é que é de cada um de nós que estiver participando do curso de criar seu próprio caderno né e ao longo dessa jornada ao longo dessa desses nossos quatro encontros com Silvanetti Sandermini Helena e Luísa poder ir criando o seu o seu o seu quintal de cura dos seus matos de cura de matos de memória então assim é um pouco isso e eu estava vendo aí eu estou falando ontem num curso de mestrado profissional em saúde dos povos quilombolas indígenas no Reconcavo Paiano e ele fala uma coisa que é muito bonita e que eu acho que tem que ressoa aqui no que a gente está fazendo né que é essa essa ideia da convivência dos corpos como produtores de saúde e dos territórios como produtores de saúde né que a nossa medicina ocidental ela chega e te tira do seu território para dizer que você vai ser curado dentro de uma sala de hospital esterilizada sanitarizada e tal quando a sua cura e os seus processos de cura estão também não só mas também nos seus territórios né nas suas histórias no seu solo que é um solução na sua água que é uma água sana na sua vida que pulsa e que está ali porque é viva uma terra porque é viva uma agricultura porque o preparo do alimento é um preparo de alimento a partir desse lugar né e todos esses procedimentos de cuidado de reverência de observação e celebração que estão dados nesses territórios eu vou deixar a Marília falar aqui ela vai dar uma sequência mas assim enfim eu acho que é um momento de muita celebração estar aqui eu quero agradecer muito a gente poder estar junta nesse momento agradecer muito a Ana o convite e a abertura desse espaço para a gente estar aqui muita participação das mulheres que vão acompanhar a gente nesse ciclo que se dispuseram a partilhar seus saberes e suas histórias com cada um que está aqui e para a gente manter essa vida dadivosa nesse cuidado com os nossos quintais nossos jardins nossos corpos e com esses saberes da terra obrigada gente só para finalizar a gente queria dizer que fazer esse ciclo de formação esse ciclo de estudos esse ciclo de reacordamento é um exercício da gente olhar para quem somos um exercício de redescoberta sobre quem somos porque como a gente viu nossos saberes e práticas estão costurados com a experiência de vida cotidiana de cada uma de nós espalhadas pelos rincões do Brasil e que a gente queria também já nessa aula inaugural dizer que a gente vai trabalhar com categorias do campo com categorias hêmicas com o que a antropologia chama de categoria hêmica a gente não vai a gente não está preocupado ou preocupada com nomear cientificamente as plantas com nada nesse sentido a gente está nossa atenção está voltada aos saberes que essas mulheres que compõem o ciclo conseguem costurar no mundo que são eu diria que é uma coxa poderosa pesadíssima uma coxa muito grande e que a gente vai trabalhar com pau de cura com mato de cura com categorias outras que a ciência hegemônica branca ocidental costuma não trabalhar que estamos disputando o espaço da ciência é bom que a gente diga Sanderline está aqui eu estou aqui Helena está aqui todo mundo que entrou numa pós-graduação está disputando o espaço da academia com os saberes e práticas populares a gente está tentando reinventar o mundo a gente está buscando movimentar as engrenagens em diversos espaços e a academia é um deles sobretudo nos campos que nos inserimos da antropologia e das ciências sociais e que é isso é uma maneira de abrir o guarda-chuva como diz Ailton Krenak o sábio Ailton Krenak diz que estamos precisando celebrar arrumar maneiras de reenraizar de saber quem somos de onde viemos o que sabemos e abrir esse guarda-chuva colorido essa sombrinha de febre no caso da gente de Pernambuco ele brincou comigo da última vez dizendo isso que era uma sombrinha de febre que a gente abre aqui que é enquanto a gente está nessa queda durante essa passagem maluca que estamos vivendo no mundo agora a gente está caindo e enquanto a gente cai que a gente abra um paraquedas colorido para que a gente celebre essa existência e mude e transforme e consiga fazer ressurgências nessas ruínas que a gente consiga florescer que nossos quintais floresçam nesse mundo desafiador que atravessamos na contemporaneidade e acho que é isso vamos conversando mais Ana se você quiser chegar aqui Oi e eu me lembrei agora de duas outras pessoas agora que eu falei de seu Ailton eu me lembrei de Simas que ele diz que o ancestral não é não é algo que passou o ancestral ele é contemporâneo o ancestral é a roda acontecendo o passado e o futuro ele se encontra e o ancestral é isso se ele não tem mais uso agora ele é antigo ele não é ancestral então ancestral é uma palavra que está na boca de todo mundo atualmente e o ancestral ele não é o que ficou para trás ele é isso que está a roda que está girando nesse momento Simas fez uma fala muito significativa recentemente sobre isso que a gente conseguiu acompanhar Nego Bispo também diz que a gente precisa contar nossas histórias de celebração nossas histórias de vitória que nosso povo conta que o macaco ganhou da onça as nossas histórias populares então que a gente precisa reavivar esses espaços celebrativos e esse ciclo parte muito dessas chaves de leituras a gente vai celebrar junto a mulheres e plantas e aos saberes e práticas populares de cura e de cuidado que estão tão costuradas entre nós mas um tanto adormecidos eu diria que viu Marília eu diria que seria o momento de ocupar os espaços com das universidades trazendo os nossos cientistas populares dentro dessa pertência que sempre foi eles então eu sempre digo que nós sempre tivemos os nossos cientistas populares e é necessário nós fazer esse registro dentro desse processo de ancestralidade que eu sempre digo que a ancestralidade é aquilo que tu faz e vivencia no dia a dia isso é a ancestralidade aquilo que tu pratica no dia a dia maravilhosa é isso mesmo Sandeline você quer falar mais alguma coisa a gente está caminhando para o encerramento aqui desse desse encontro eu vi que a Helena acho que caiu a conexão dela mas talvez ela volte Silvanete também eu estou achando que ia ter perguntas né e aí eu estava aguardando o momento para poder responder alguém que estivesse perguntando alguma coisa mas se a gente está caminhando já para finalizar eu digo que concordo com todas as vozes que me antecederam e ainda reafirmo que a ancestralidade ela é o a voz que ecoa na nossa mente e no nosso coração e move as nossas ações é ela que dá o rumo das nossas práticas das nossas vivências e não tem como a gente negar aquilo que está dentro do nosso sangue então eu olho para vocês e vejo até o que vocês não estão conseguindo talvez enxergar mas eu acho bonito ver tudo isso porque é uma forma da gente se revelar e ao mesmo tempo guardar né diante das belezas que cada uma traz diante da riqueza do que cada uma é então eu reverencio os ancestrais as ancestrais de cada uma de vocês e saúdo a força que cada uma constrói a cada dia e sou grata por todas as mãos que conseguiram tocar nas mãos de vocês e por esse intermédio alcançarem a cura seja da alma seja do físico seja do mental e até mesmo do social porque o nosso trabalho não se resume a palavras eles estão alicerçados nas nossas ações então eu abraço cada um de vocês de todo o coração e trago um pedido que tem ecoado aqui não desistam diante das dificuldades que a gente some as forças e busque resistir porque mesmo diante de algumas provações mesmo diante de alguns vendavais a calmaria chega e o espírito de gratidão ele ecoa na mãe natureza quando a gente reverencia ela para respeitar a hora da coleta a força da lua a força do sol da terra do ar do fogo eu vejo e sinto a ancestralidade envolvendo cada um de nós nesse momento e nos agradecendo por não sermos mesquinhas e agirmos com o coração aberto para ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando e nos acompanharão pelos vários meios que esses meios de transmissão nos nos permitem adentrar na casa das pessoas então gratidão pela vida existência e resistência de cada um de vocês gratidão pela doação gratidão pela entrega gratidão pela confiança também estejam na paz na luz e no amor que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós cada um de vocês que a gente possa se fortalecer para fazer muito mais gente feliz gratidão gratidão Helena você quer falar? Oi sim quero sim vocês estão me ouvindo? sim que bom então eu fui muito tocada pela fala de Luísa pela fala de Sanderline pela fala de Silvanetti acho que a gente tem uma conexão muito grande mesmo eu conhecendo pessoalmente somente Luísa mas a nossa conexão é forte e assim eu 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 penso que o que a gente sabe sobre as plantas é realmente o que a gente recebeu da nossa ancestralidade da nossa espiritualidade eu enquanto eu estava ouvindo Luísa estava pensando muito como a gente vai aprendendo as coisas sem saber muitas vezes né na maioria das vezes e depois a gente vai vendo que realmente aquele saber foi chegando aos poucos ora por outras pessoas ora pela necessidade própria da gente né da família dos cuidados né ouvindo as histórias de que que Silvanete falou né sobre a mãe dela e e sobre a hemorragia eu fiquei pensando assim quantas vezes cada uma de nós aprendeu coisas a partir desse tipo de situação né de situações de emergência de situações em que foi foi necessário agir rapidamente muitas vezes a gente sem saber sendo guiadas pela pelo que a gente chama de recado ou de intuição ou de sonho né ou de dicas de outras pessoas então assim comecei a me lembrar de várias situações na minha vida em que eu precisei agir rapidamente né em socorro de alguém e foi dessa forma né foi assim é como se a gente tivesse como se eu tivesse ouvindo uma fala no meu ouvido faz isso usa tal planta faz tal coisa usa a mão dessa forma né faz uma massagem desse jeito enfim e como é isso que eu acho que diferencia o que a gente faz com as plantas de um trabalho acadêmico ou estudado cientificamente né apesar que a gente faz ciência também né mas enfim de um trabalho que é muito muito mais acadêmico né e o que a gente faz é muito ligado à nossa espiritualidade né então acho que essa essa diferença é importante a gente trazer aqui né ressaltar que o nosso saber é um saber tradicional porque é um saber que ele chega dessa forma né através de outras pessoas mais velhas através das crianças através dos encantados né das mestras dos mestres através da própria natureza quando nos fala através das plantas mesmo diretamente né então isso acho que é importante a gente ressaltar que eu acho que é a característica desse curso né mulheres plantas e cura é muito nesse aspecto do cuidado que parte de um saber antigo de um saber que foi herdado que foi passado e que a gente tem o dever como de Sanderline de estar da continuidade e de colocar em prática né pelo cuidado com as pessoas né que procuram a gente então acho que é importante registrar isso aí Obrigada gratidão a todas é eu tô aqui assim muito feliz muito feliz de a gente estar conseguindo estar juntas e conseguindo fazer essa reunião abrindo essa conexão né em tantas esferas ao mesmo tempo porque são as conexões dos quintais dos saberes dos seres invisíveis da ancestralidade e do público que tá nos assistindo que a gente não tá vendo agora que é que tá muito interessado no ciclo e o ciclo acabou que encerraram as vagas e e de certa forma eu quero falar que eu tô um pouco desconfortável com essa questão das vagas porque a gente não tava muito preparada pra essa resposta do público porque a gente tão pouco estava preparada pra abrir esse ciclo o Selvagem ele é um um ciclo enfim que acontece nessa publicação de cadernos né na edição de flechas audiovisuais é uma produção grande mas nós somos praticamente nós somos quatro mulheres é trabalhando na produção de tudo isso e além da comunidade né que que é voluntária que colabora e com a parte dos cadernos e da biblioteca do Ailton que a gente criou no site é mas a gente foi atravessada por essa ideia do ciclo quando um dia há muito tempo eu não via Ana Carvalho eu vi uma foto dela depois de alguns talvez dez anos e eu vi essa foto e falei onde está a Ana Carvalho a gente está fazendo uma das flechas é sobre as plantas né as flechas selvagens elas tem são audiovisuais com narração do Ailton sobre temas que a gente trabalha no estudo no ciclo de estudos e eu vi a Ana e pensei nossa ela deve ter filmes que eu deveria procurá-la pra ver esses filmes poderiam estar na compostagem de imagens que a gente usa na flecha a flecha não cria novas imagens ela usa imagens que já existem e no mesmo dia que eu olhei a foto da Ana exatamente no mesmo dia alguns momentos depois chegou uma mensagem da Ana com o caderno e aí eu fiquei muito impressionada assim enfim eu vi que era um momento de procurá-la imediatamente e desde então a gente acabou abrindo essa comunicação que agora se abre pra mais gente se abre com vocês mas mas eu quero dizer que a gente foi atravessado por essa ideia do ciclo quando eu vi assim a nossa agenda o que a gente tá fazendo do nada parecia que era do nada mas a gente sabe que não é nada eu falei não vamos fazer o ciclo e isso a gente não tava preparada pra acolher todas as pessoas que tão tão se escrevendo mas também me sinto aqui tão tocada e juntando com o que a Sanderline falou né da gente não ser mesquinho eu fiquei prestando atenção nisso sabe que a gente deveria pensar um pouco o que a gente faz agora a partir desse momento das vagas das pessoas que querem se inscrever normalmente o selvagem ele é puro acolhimento a gente não quase o que a gente pode a gente dá de presente o que a gente pode a gente dá sabe abre o ciclo de leitura é a única coisa que a gente faz uma cobrança que não é um valor tão alto mas às vezes é mas a gente criou esse número de vagas 100 vagas são 100 vagas pra pra gente poder ter uma atenção uma troca com as pessoas durante o ciclo mas aí veio essa ideia também de a gente abrir uma comunicação anterior inaugural eu só estou compartilhando com vocês porque quando a Sanderlene falou das perguntas a Laís comentou aqui no nosso chat interno que uma das que a maior parte dos comentários é como assim não tem mais vagas quero fazer parte e eu fiquei meu Deus o que fazer agora sabe o que a gente vai fazer se a gente assim acho que a gente tem que agora dar uma refletir sobre isso né de abrir mais vagas de entender o que isso significa como é que a gente pode fazer uma partilha também disso maior enfim eu acho que é um aprendizado também nesse âmbito é isso que eu estou dizendo pra vocês assim que pra gente um aprendizado essa resposta pra gente um aprendizado talvez a gente transformar o formato do ciclo antes mesmo que ele comece pra que acolha mais pessoas é mas eu estou atenta assim a isso e estou compartilhando aqui com vocês agora nesse momento essa comunicação e vocês querem falar comentar alguma coisa então olha eu com nós aconteceu algo assim parecido também fomos convidados pra fazer uma fala só que aí o o suporte não era suficiente pra tanta gente e aí terminou fazendo uma combinação que a gente voltaria em em um outro momento então nós fizemos dois momentos e aí assim a gente conseguiu trabalhar com com o pessoal que já tinha e trabalhamos com o outro com o outro pessoal que que gostaria né então a semana que entra nós vamos estar com esse outro essa outra turma que ficou querendo né então isso foi algo que aconteceu agora recente por isso que eu trouxe agora né também eu achei boa ideia a gente nunca mais vai parar de ter ciclos ciclos mulheres plantas e cura eu acho dessa maneira mas é muito bom e eu acho que então é o momento da gente também refletir pensar né internamente ver como é que a gente comunica né o o que a gente vai poder fazer com essa questão mas ela tá agora permeando também aqui a nossa nossas combinações né e eu quero agradecer a todas vocês a cada uma a falar que meu coração tá radiante por estarmos juntas e com muita vontade de ouvir mais de aprender eu mesma tô com várias perguntas aqui vou ficar anotando no meu caderno e espero que que pra vocês também seja um um bom momento esse ciclo e que a gente possa celebrar essa reunião boa noite boa noite boa noite minha gente até já boa noite até breve grata pelo convite boa noite estejam na paz durmam bem bom descanso pra quem vai descansar que ainda vai trabalhar forças porque algumas de nós ainda temos o que fazer então gratidão 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 até o próximo encontro um abração até a próxima até a próxima até até tchau tchau tchau